Vou segurar A Toar também Já está deixando os caras sonhar Os caras virou, mano Azul Beleza, segura B Ó, meio tem do A Tem cara me erando B, a bomba tá indo B aí, ó O cara tá de... De Alpe É B, é B É, a bomba tá no meio B Vai, vai, quem se inscreveu Quem se inscreveu Quem se inscreveu Valeu, Anablocks Gamer, por ter se inscrita Aqui no canal Olha a live lixo aí Olha a live lixo aí Ganhando inscrito tempão, ó Isso porque eu acho que o robô Não tá nem notificando todo mundo que se inscreve, viu Esse robô deve tá meio que falhando Quantos likes a live tá, rapaziada? O Verde, sobe um pouquinho pra B lá Que se o azul cair Já tá no esquema É meio azul O cara tá meio aí, ó Ó, amarelo e roxo Vai B lá Vai B, vai B, vai B, o cara tá B Vai plantar, vai plantar, vai B Puts, mano Vai dar tempo do cara plantar Ah Mas tava com o jogo ganho, pô Tá com o jogo ganho Tá com o jogo ganho Falou ainda, tá 15 likes Tá atrás do B aí, da marca B É aí mesmo Boa, só defusar agora Boa Boa Olha só Olha só Quase que nós perdemos essa, hein LJK Falou